Olá amigos do canal, estamos aqui para conversar um ponto importante que nesse período de aplicações de fungicida tem muita coisa acontecendo na soja hoje. E basicamente o que nós estamos se deparando bastante é a situação de uma possível fitotoxidade, um cenário de folha carijó com uma queima entre nervuras e muitas vezes estamos associando isso à aplicação de fungicidas e essa é uma diagnóstica bastante precoce e muitas vezes sem ir na lavoura ou assumindo simplesmente porque foi aplicado um fungicida, a base de inibidor de gosterol e isso queimou as folhas da soja. Porém, existe muita diagnóstica equivocada inclusive e como vocês vão ver nas fotos agora, tem muita coisa igual ou praticamente idêntica a uma fitotoxidade de um fungicida inibidor de gosterol e na verdade não tem nada a ver com ele, basicamente tem a ver com problemas ou radiculares ou problemas na ácida soja, que basicamente quando a planta entra em enchimento de grão, ela precisa absorver muita água e nutrientes para encher esse grão na relação fonte de dreno e aí esses fungos ou esses patógenos ou esses indivíduos vão bloquear esse fluxo de seiva seja na raiz ou seja nos feixes vasculares e vai causar essa queima nessas folhas aí, porém não tem nada a ver com fungicida. Exemplos muito comuns, como vocês estão vendo na figura aí, em lavouras que aparentemente parece muito clara como se fosse a fitotoxidade de um inibidor de gosterol, de um fungicida, só que na verdade quando a gente arranca a planta e a gente faz um corte na haste da planta, veja o que nós temos aí, temos um sintoma ou a presença de pulpas da mosca das hastes Então o que está causando toda essa aparente queima das folhas ou confusão com fitotoxidade? Neste caso na verdade o que é? É a mosca das hastes da soja bloqueou os feixes vasculares e as folhas novas começam a sair e aí vem um ponto interessante, veja o que interessante que é Os ponteiros, as folhas dos ponteiros que não receberam aplicação nenhuma já saem com o trifólio já com uma necrose entre nervura Poxa, mas não foi aplicado nada, então o que que é? Aí você vai na haste e você vê esse sintoma que é muito parecido Outras coisas muito parecidas também são, no caso de coxonilhas, que também é como vocês estão observando O sintoma reflexo que acontece na folha, muito parecido com fitotoxidade Nessas lavouras que vocês estão vendo aí, não tem nada de produto aplicado agressivo que causasse fitotoxidade Isso é causa desses indivíduos Outro exemplo muito comum também é a questão de fusarium Aquele patógeno que vai atacar o sistema radicular e vai causar aquele colar vermelho na base do colo da planta Isso vai dar o sintoma reflexo de pé de galinha E também temos outros exemplos como por exemplo nematóides, especialmente nematóides de galha Também causando problema no sistema radicular e sintoma reflexo na folha Então pra gente encerrar aqui, é fundamental não dar um diagnóstico precoce Acreditando que é fitotoxidade de fungicida sem ir na lavoura, arrancar as plantas Observar, esse problema nas folhas de necrose, entre nervuras aí Tá só no topo? Já é um indicativo Ah, tá no topo, no meio, na base das folhas da planta toda? É um outro indicativo Então não podemos tomar diagnoses precoces, precisamos descer e ir na lavoura E investigar, eliminar todas as possibilidades pra aí sim poder ser fito ou ser outra causa de outro agente aí É isso aí, se gostou dá um joinha aí e conversamos por aí Feito, um abraço, tchau! Feito, um abraço, tchau!